Vamos lá, sorteio da Loto Mania, concurso 2.181 com o prêmio principal de 4.299.775,40 reais. Este é o valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números na Loto Mania. Bolas posicionadas, chegou a hora. Valendo! Não desceram todas as bolas. Estamos observando a quarta coluna, as bolas na cor marrom com as dezenas terminadas em 4. A Priscila, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente. Agora sim, as 100 bolas numeradas de 0 a 0, dentro do globo número 2. Globo ligado, embaralhando as bolas. Já começou o sorteio da Loto Mania. Vamos chamar o primeiro número. Bola amarela, número 02. Amarela 02. Boa sorte para você que apostou. Bola preta, número 57. Preta, 57. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Bola vermelha, número 81. Vermelha, 81. Foram sorteados os 5 números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola branca, número 20. Branca, 20. Mais uma bola chegando. Verde, número 73. Verde, 73. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Bola preta, número 67. Preta, 67. Bola preta, número 47. Preta, 47. Agora faltam 10 números. Loterias Caixa, já pensou? Bola preta, número 37. Preta, 37. Bola cinza, número 88. Cinza, 88. Você ganha com zero acerto, ganha também a partir de 15 acertos na lotomania. Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos seguir sorteando. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Lotomania com sorteios às terças e sextas. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Agora faltam 5 números. Mais uma bola na tela. Branca, número 30. Branca, 30. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom, número 84. Marrom, 84. Falta pouco. Bola preta, número 07. Preta, 07. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Agora, sua sorte pode vir com este número, o vigésimo e último número da lotomania. Bola branca, número 60. Branca, 60. Vamos conferir os 20 números sorteados no concurso 2181 da lotomania. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 02, 57, 21, 19, 81, 20, 73, 49, 67, 47, 37, 88, 15, 39, 46, 30, 84, 07, 01 e 60. As auditoras confirmam os números sorteados na lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Obrigado. Obrigado.